Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglore. Meu nome é Jeff Oliver e hoje pessoal vamos falar sobre o ranking no Venglore. Recebi diversas mensagens esses dias pedindo para explicar melhor como é que vai funcionar o novo sistema de ranking e falar um pouco sobre isso e dar claro a minha opinião pessoal sobre essas mudanças. Então vamos lá. Primeiramente irei falar como era o sistema de ranking antes dele ser reiniciado. Antes do início das temporadas, na temporada 0, o sistema de ranking ele não reiniciava. Você simplesmente subia e descia quando perdia a partida. Então quanto mais você ganhava, maior seria o seu ranking e quanto mais derrotas, você cairia ainda mais. E ele nunca reiniciava. A partir da temporada 1, ele começou a reiniciar. Então se você chegasse no nível 10 na temporada 1, na temporada 2 você iria iniciar com o nível 1. Porém, seu nível 1 seria apenas visual. O seu nível real ainda seria o 10, então o jogo iria tentar vincular você, o jogo tentaria te vincular com jogadores de níveis semelhantes. E para ser sincero e dando a opinião pessoal, eu não gostava dessa antiga mudança. Onde os jogadores se dedicavam para chegar a um determinado ranking e na temporada seguinte esse ranking era zerado e na verdade ele permanecia naquele ranking. E muitas vezes você estava em uma partida e seu ranking já estava no 8 e você caía com o jogador de nível 1 e você achava que aquilo ali não tinha nada a ver. Aquele jogador não deveria estar com você. Isso causava muita confusão e também meio que desanimava porque você tinha que ficar batalhando sempre ali. Em toda temporada de 1 até 10 era um pouco cansativo e não tinha uma recompensa para isso. Se tivesse uma recompensa assim como tem para as guildas que são reiniciadas, teria um pouco mais de sentido. Pensando nisso, o Venglory agora fez essas mudanças. E quais são as mudanças? Bom, as mudanças são o seguinte. O seu nível de habilidade, ranking, não será mais reiniciado nas próximas temporadas. Você irá permanecer com seu ranking atual. Aí você agora me pergunta, ah Jeff, assim todo mundo vai ter um ranking 10 algum dia. Bom, não vai ser tão simples assim. Você ainda irá continuar perdendo e caindo e ganhando e subindo também de ranking. Então só terá aqueles ranking 9 e 10 jogadores realmente habilidosos. Os jogadores com menos habilidades continuarão no ranking atual e não será tão fácil assim subir. Além disso, futuramente, o Venglory irá introduzir um declínio no nível de habilidade de acordo com seu tempo de inatividade. Bom, isso quer dizer o seguinte. De acordo com o tempo que você passa inativo sem jogar partidas ranqueadas, seu ranking vai cair. Essa é uma estratégia de fazer com que os jogadores não cheguem no nível alto, digamos no nível 9, e parem de jogar ranqueadas apenas para ficar ostentando lá o nível 9 ou 10. Dessa forma, todos poderão terão que jogar partidas ranqueadas para continuar no seu ranking atual ou conseguir um ranking ainda maior. Bom, espero que todos tenham entendido sobre esse assunto. Se tiverem ainda alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu responderei com o maior prazer e tentarei tirar dúvidas de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau.